Sou Denise Menezes, presidente da Assembleia de Carinho, e quero convidar você para a nossa campanha Inverno do Bem da nossa instituição. O tempo em Salvador mudou e está em baixas temperaturas e, por isso, estamos preocupados com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade de rua. Essas pessoas que, por não terem onde dormir, sofrem ainda mais com o tempo frio. Nós, da Assembleia de Carinho, contamos com a colaboração dos servidores da casa, deputadas, deputados, familiares e amigos, para participar junto conosco dessa campanha, onde vamos arrecadar roupas de inverno, cobertores, agasalhos, que serão destinados a moradores de rua da capital baiana. Nossa campanha vai até o dia 14 de junho e nosso objetivo é criar uma corrente do bem e minimizar o impacto do frio para a população de rua. Não esqueça, nossa campanha vai até o dia 14 de junho. E no dia 15 de junho, faremos uma grande ação para distribuirmos um sopão solidário e os itens arrecadados para aquecer os corações que batem na rua. O nosso muito obrigado.